Vamos voltar a falar da sessão da Assembleia Legislativa hoje cedo, que suspendeu a prisão do Capitão Assunção. A maioria dos deputados votou a favor da soltura do parlamentar. Luciano Rosetti, o nosso repórter, acompanhou a votação desde cedo. Luciano, você está nesse momento aí com o presidente da casa e eu queria que você, por favor, já perguntasse para ele como é que é o trâmite. O Capitão Assunção já é solto depois dessa votação? Exatamente, amigo. Antes da sua pergunta, a gente vai mostrar aqui um momento da assinatura da decisão. Mostrar aqui, a gente está aqui na sala da presidência da Assembleia Legislativa, na presença aqui do presidente da casa, Marcelo Santos, que ele vai assinar agora a decisão tomada pela Assembleia Legislativa, lembrando que foram 24 votos pela soltura do deputado estadual Capitão Assunção e 4 votos pela manutenção da prisão. Ele está aqui também na presença do deputado estadual Lucas Escaramussa, relator e presidente da Comissão Especial também. Eles estão assinando esse documento que vai ser enviado para Brasília, para o STF, que é o Superior Tribunal Federal. Então essa decisão vai ser encaminhada para Brasília logo mais. Aí, ó, decisão tomada, já assinada também. Lembrando, foram 24 votos pela soltura e 4 votos pela manutenção da prisão. É uma decisão de caráter histórico e inédito também. Deixa eu passar para cá para conversar com o presidente da Assembleia, deputado Marcelo Santos. Fala para a gente um pouquinho, deputado, do caráter inédito, desse ineditismo, nessa decisão tomada agora há pouco em plenário da Assembleia. É como você mesmo disse, nós estamos inaugurando, né, uma decisão que nós acabamos de tomar, né, essa resolução de número 1.801, ela suspende os efeitos da decretação de prisão preventiva promovida pelo Supremo Tribunal Federal através do relator-ministro Alexandre Moraes contra o deputado Capitão Assunção. Por maioria esmagadora, como você também mesmo disse, 24 deputados pelo relaxamento da prisão e 4 apenas pela manutenção. Então, a decisão foi proferida pelo colegiado da Assembleia, mas também de forma unânime o presidente da Comissão Especial, que é o deputado Lucas Scaramuça, fez um relatório também pela soltura do deputado Capitão Assunção, suspendendo os efeitos também da decretação de prisão, acompanhado por unanimidade dos membros. Sete membros favoráveis. Esse relatório foi para o plenário, foi votado. E quero agradecer aos colegas deputados que, independente da sua manifestação de voto, foram coerentes com seus votos e, ao mesmo tempo, também me delegaram a missão de conduzir da forma que conduzimos sem ter um rito de tramitação. Elegemos um rito de tramitação aprovado por todos os deputados que seguiram a risca e, ao final, culminou nessa resolução que nós estamos assinando. Eu estou abrindo agora, em caráter especial e extraordinário, uma edição extra do Diário Oficial da Assembleia para publicar esse ato, para que ele se torne público e, aí, acostar junto às demais documentações necessárias para encaminhar para o Supremo Tribunal Federal dentre as opções de canal de comunicação que ele nos oferece. Ainda hoje, todo esse material devido vai estar de posse do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Nós aguardamos, naturalmente, que, da mesma forma que a Constituição Federal, através do artigo 53, parágrafo 2º, e artigo 51, parágrafo 2º, também, da Constituição Estadual, estabelece que, em 24 horas, ele deva comunicar à Casa Legislativa, ele comunicou nessa urgência, nós estamos devolvendo, entendendo que, na mesma necessidade de urgência, ele possa acatar e, naturalmente, nós temos aqui de volta o deputado Capitão Assunção, que representa uma fatia enorme da sociedade capixaba. Muito bem. Só aproveitando aqui a pergunta que o Jorge fez, na introdução do Vivo, quando ele estava me chamando, é qual é o peso dessa decisão tomada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo e o deputado estadual Capitão Assunção já pode ser considerado solto? Não. Na verdade, assim, ele já tem aqui a decisão que é prevista nas duas Constituições, Constituição Federal e Constituição Estadual. Nós estamos aguardando agora o ministro, meramente, que ele tem que cumprir um rito também. Não compete à Assembleia Legislativa, a partir dessa resolução, ou decreto legislativo, que algumas pessoas chamam, de encaminhar para a Secretaria de Segurança, a autoridade policial, para que dê ali a ele, como se fosse um alvará de soltura. Compete isso ao judiciário. A Assembleia Legislativa não é órgão do judiciário, ela é um poder independente, por isso que a Constituição nos dá essa prerrogativa de fazer uma avaliação se nós devemos soltar ou manter preso o deputado Capitão Assunção, meramente, sem invadir e avaliar a decisão. Nós estamos aqui avaliando a decisão do ministro. Nós estamos colocando ali se ele foi preso em flagrante ou se é crime inafiançável. Entendemos que não é crime inafiançável e que não foi preso em flagrante, por isso nós estamos sustando os efeitos da decisão. Cabe ao ministro, meramente, seguir cumprindo da mesma forma que ele mandou que nós cumpríssemos, realizando essa sessão, ouvindo os 30 deputados, na verdade, os 29, porque eu sou a baliza. Eu não posso votar. Eu só sou o voto de Minerva, caso houvesse empate. Muito bem, perfeito. A gente acabou de ouvir agora a explicação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Santos. Então, essa decisão que ele assinou agora há pouco vai ser encaminhada para o STF, hoje mesmo. Pode falar, Jorge. Luciano, uma pergunta aqui para o presidente. Havia um embrólio jurídico, um problema jurídico, de que havia uma possibilidade de, mesmo com a decisão da Assembleia, da soltura do deputado, de um ministro barrar essa liberação. Como é que ele vê isso? Ele vê essa possibilidade? Para ele existe essa possibilidade? Ou o ministro deve cumprir a decisão da casa? Muito bem. A pergunta do estúdio do Jorge, deputado, é a seguinte. Existe alguma possibilidade do ministro barrar essa decisão? Como é que o senhor enxerga isso? Bom, particularmente, eu acredito que não. Senão, ele não nos encaminharia dentro do prazo estipulado pelo artigo 53 da Constituição Federal e replicado aqui na nossa Constituição. Tanto que ele faz questão, quando ele encaminha para a Assembleia, aqui para a Presidência, de citar não só o dispositivo da Constituição Federal, mas também citando o artigo 51 da nossa Constituição Estadual. Ou seja, dizendo, a Assembleia vai decidir e nós estamos aguardando a posição da Assembleia para adotar as medidas que ela imprimiu. Então, é agora, meramente, ele cumprir o que nós decidimos, que é assustar os efeitos da decretação de prisão. E até quando isso pode acontecer por parte do STF? Bom, nesse caso, a Constituição também não estabelece prazo. Mas eu acredito que, como ele cumpriu dentro do prazo das 24 horas estabelecida pela Constituição, naturalmente, ele vai dar a velocidade necessária que esse processo todo requer. Muito obrigado. Marcelo Santos, mais uma vez, a gente agradece, né? Presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual. Então, é isso. É uma decisão inédita, Jorge, amigo, amiga do TN. Está aqui a decisão assinada. Vai ser encaminhada o mais rápido possível, hoje mesmo, para o Superior Tribunal Federal. Obrigado, Luciano, pelas informações. A gente volta nesse assunto daqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.